Olá, segue nossa nova antena de GPS aqui, tá? Ela tem ganho de 30 dB, opera de 2,5 a 5 volts, tá? Ela tem suporte aqui, ó, pra massa de 3 quartos, né? O cano, né? Pode ficar exposta ao tempo. A terminação aqui é em N, né? Nós podemos fazer ela em BNC, TNC, conforme a encomenda, mas o padrão seria recomendável N aqui. Então, suporta vento, chuva, feita pra ficar exposta ao tempo, tá? É produto aqui de PVC, aqui em alumínio, o material aqui é tratado, né? Zincado, aço zincado, conector aqui de latão com banho de níquel e alta qualidade, tá bom, gente? Ó, de acabamento. Somos uma empresa de engenharia com mais de 7 anos de mercado, hein? Produzindo alta tecnologia. Inclusive, essa antena pra rádio base aqui e outras que já fizemos, né? Somos a primeira empresa do Brasil a desenvolver antena pra rádio base, tá? GPS. Então, produto de alta qualidade, feito pra durar. É ideal pra estação de sistemas celulares, né? Que utilizam GPS pra sincronismo, rede de dados de sincronismo pra bolsa de valores, grandes redes de internet, redes de empresas também pra sincronização. Usam muito GPS pra sistemas de rádios digitais e televisores digitais também, tá? E equipamento de dados também, transmissão de dados. Produtor bacana, nacional, desenvolvido aqui no Brasil com recursos próprios. Garantia de D1, né? Tá bom? E todo o suporte técnico necessário. Também temos sistemas de rádios troncalizados, né? Que usa sistema de GPS também, usa nossas antenas, tá? Produto nacional, feito pra durar aqui, de alta qualidade. E é isso aí, gente. Muito obrigado aí, um abraço aí. Espero ter ajudado aí, eu esclarecido alguma coisa. E qualquer dúvida aí, ó. Deixe sua pergunta aqui no nosso campo de pergunta. E se possível, inscreva-se no nosso canal aí. Isso ajuda a divulgar o produto e melhorar também a nossa qualidade aí. Um abraço e até a próxima aí. Valeu aí. Um abraço e até a próxima.